A Prefeitura de Belo Horizonte começou hoje a obra de instalação do primeiro parklet da cidade, que deve ficar pronto em 15 dias. Vagas para carros nas ruas vão se transformar em espaços de convivência, como se fossem varandas, com Wi-Fi e tudo mais. A ideia surgiu nos Estados Unidos. A instalação do piso já começou. Essa imagem 3D revela como vai ficar o lugar. Os parklets que já existem em vários países do mundo têm sido chamados por aqui de varandas urbanas. Ele vai lembrar um quiosque, vai ser um tablado e quando se fosse um quiosque, ele pode receber um tipo de imobiliário que quem estiver empreendendo pode escolher desde quando a Prefeitura aprove. Você tira duas a três vagas de carro para receber esse imóvel. Quem está acostumado com a correria do dia a dia no centro da capital aprovou a ideia. Eu acho interessante porque dá oportunidade para o cidadão ter um local para sentar, para poder parar um pouco da agitação do dia a dia. Fazer as campas, sentar um pouquinho na pracinha, descansar. Já existe um projeto para que outros parklets sejam montados na cidade. Todos vão contar com rede Wi-Fi e internet de graça para ajudar a passar o tempo. A expectativa é que esses espaços de convivência também ajudem o comércio local. Existem pesquisas feitas no Instituto de Nova Iorque que até 20% de aumento, de incremento no comércio nos restaurantes locais onde é instalado o parklets. A iniciativa, uma parceria da CDL e da Prefeitura, já foi testada em Belo Horizonte. Durante um dia, quem passou pela Savasse pode aproveitar a novidade. Um espaço de convivência para aproximar as pessoas seria muito bom. Os parklets espalhados por BH devem ficar instalados por dois anos.